Ok. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o local do mundo onde estejam a assistir hoje a esta palestra. Esta é a nossa segunda palestra do seminário See Us, de 2021. É uma série de seminários, de colegas, de investigadoras, que de alguma forma se relacionam com os temas da Cátedra Unesco, Património Cultural dos Oceanos, sediada no CHAM, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E esta é uma forma que encontramos de nos manter em contato, de nos ouvir uns aos outros, de conhecer um pouco mais do trabalho e da investigação que cada parceiro, que cada colega está a desenvolver. E teremos aqui, ao longo de todo o ano, colegas de diferentes áreas científicas. Aquelas que passam, na verdade, os temas da Cátedra Unesco, Património Cultural dos Oceanos. Desde a Arqueologia Subaquática, o Património Cultural e o Património Natural, a História Ambiental, História Ambiental Marinha, também a Zoarqueologia, enfim, uma série de áreas que vão estar aqui, ao longo do ano, uma vez por mês, neste fórum, no Facebook da Cátedra Unesco. O nosso convidado de hoje é o professor Diogo Cabral, um colega brasileiro que está, neste momento, em Dublin. O Diogo foi um anterior Fellow, o Newton International Fellow da Universidade de Londres, e é, atualmente, professor assistente de História Ambiental no Trinity College, em Dublin. É um colega que se aproxima daquilo que nós temos vindo a desenvolver, muito no âmbito dos conceitos associados à História Ambiental, mas também às relações dos humanos, dos seres humanos, com o resto do mundo natural, ou seja, a relação entre humanos e os não-humanos, ou, enfim, o mundo mais do que humano. Mas, para tal, vou já passar a palavra ao Diogo, agradecendo muitíssimo estar aqui connosco hoje, é sempre um prazer ouvir o Diogo, e pedindo a todos aqueles que estiverem a assistir neste momento, que no final, ou durante, no decorrer da palestra, possam colocar os seus comentários ou perguntas no Facebook, que no final nós faremos chegar ao Diogo para termos um momento de conversa depois da palestra. Muito obrigada, Diogo. Força. Oi, Cristina. Não, eu que quero agradecer muitíssimo esse convite. Fiquei honradíssimo. Você, a Patrícia, a Nina, a Joana, que fez aquele cartaz lindíssimo. Muito obrigado por me ter aqui, por me receber. Então, eu queria dizer, logo de cara, que, ao contrário dos outros colegas que falaram e que vão falar aqui, nesse espaço, eu não tenho ainda, infelizmente, um trabalho específico sobre os oceanos, como vocês vêm desenvolvendo aí de maneira fantástica, no chão e em outros lugares, inclusive aqui no Trinity College. Um dia eu chego lá, um dia eu, quem sabe, consigo me juntar a vocês nessa empreitada. Por enquanto, eu ainda, em termos de pesquisa empírica, continuo fazendo coisas relacionadas a florestas, os animais, eu, cada vez mais, estou me interessando por esse problema da agência animal, como é que a gente pode retratar os animais não-humanos do ponto de vista ativo de agência, eles fazendo coisas, como é que eles mudam o mundo humano e vice-versa. Bom, mas, então, o que eu queria apresentar aqui é uma proposta de um conjunto de três princípios, algo que eu estou vendo como três princípios teóricos e metodológicos também, para a gente escrever a história ambiental. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Espero que vocês estejam vendo. Então, vamos lá. Só um instante aqui que eu tenho que mudar, tirar o rosto de vocês aqui, para eu poder pegar minhas notas aqui. Qualquer campo acadêmico cresce e se fortalece por meio da elaboração conceitual. E, apesar da relutância de alguns praticantes em discutir seus arcabouços teóricos, a história ambiental não é exceção. Em retrospecto, eu até acho que é possível a gente argumentar que, pelo menos em comparação a outros subcampos da disciplina histórica, os historiadores ambientais produziram um corpo considerável de literatura teórica conceitual. Numa rápida e certamente temerária listagem, eu poderia destacar as formulações de Carolyn Merchant, Arthur McVoy, Donald Worcester, que, no final dos anos 1980, já estavam desenvolvendo os agora clássicos, os três níveis dos estudos histórico-ambientais, a terra, a economia política e o mundo cognitivo, o mundo das ideias. A engenhosa tentativa de William Cronin, algum tempo depois, de reconciliar o materialismo da história ambiental com o argumento pós-moderno da arbitrariedade linguística e narrativa. A nova investida teórica de Cronin, quatro anos depois dessa feita, problematizando a arraigada noção de wilderness. A proposta de Ted Steinberg, feita já no século atual, de usar a categoria ambiente como um prisma analítico semelhante àqueles oferecidos pelas categorias raça, classe e gênero. O apelo de Linda Nash para que nós problematizássemos o conceito de agência numa chave teórica materialista, mas não reducionista. Os trabalhos de Donald Hughes e José Augusto Pádua, já no final dos anos 2000, cada um deles tentando a seu modo dissolver ou, pelo menos, atenuar os dualismos da cultura ocidental, natureza, cultura, ciência, história, tempo e espaço. A ambiciosa teoria do metabolismo social como mecanismo das mudanças históricas, tal como desenvolvida, entre outros, mas estou chamando a atenção aqui para uma específica, a do Manuel González de Molina e o Victor Toledo, em meados dos anos 2010. E o recente esforço da Stefania Barca para propor uma narrativa alternativa para o antropoceno, baseado no que ela chama de forças de reprodução. É claro que os historiadores ambientais, sobretudo aqueles que são historiadores por formação, têm um apetite todo especial e completamente justificável, claro, pelo empírico. Não foi por acaso que, desde as primeiras discussões teóricas, no final dos anos 1980, vozes como a de Worcester vieram nos alertar de que, eu cito, a teoria pode se tornar tão abstrata que perde contato com a realidade empírica, a qual sempre foi a primeira devoção do historiador. Isso pode acabar obscurecendo ou distorcendo a incrível variedade de experiências. Fecha a citação. Ainda que eu reconheça que esse risco é real, eu argumentaria que vale a pena corrê-lo, caso o esforço contribua para o estabelecimento de princípios filosóficos e metodológicos que mantenham minimamente conectadas as ilhas e atóis desse arquipélago que a gente chama de história ambiental, onde, eu estou citando aqui o Sverker-Sorling, onde inúmeros grupos, redes ou mesmo clusters multinacionais mais amplos conduzem investigações especializadas em história das florestas, história do clima, história dos oceanos, história dos ambientes urbanos, dentre muitos e muitos outros toques. Nesse trabalho aqui, eu pretendo não apenas sintetizar, mas também levar conceitualmente às últimas consequências os achados empíricos e as formulações teóricas dos historiadores ambientais autoconscientes, autoproclamados, e aqueles também pesquisadores que os antecederam e influenciaram. Avançando na mesma direção de um artigo muito recente, tem poucos meses, da Emilio Gorman e da Andrea Gaynor, eu vou tentar dialogar aqui com o campo mais amplo das chamadas humanidades ambientais, sobretudo com as correntes identificadas com o pós-humanismo, para propor, assim, três grandes princípios para a escrita das histórias ambientais. Horizontalidade, negociação e emergência. Eu quero enfatizar que, embora cada um desses princípios tenha algo significativo a dizer em si mesmo, o seu significado completo emerge apenas em relação uns aos outros. Na verdade, como eu espero que fique claro, cada um desses princípios pressupõe, logicamente, os demais. No plano mais geral possível, os princípios conceituais da horizontalidade, da negociação e da emergência visam recituar as trajetórias da nossa espécie dentro dos processos gerais da matéria e da vida, criando condições para uma escrita que coadune história humana e história natural numa única, grande e inteligível narrativa, como William McNeil descreveu a façanha intelectual alcançada por David Christian com seu livro Maps of Time, An Introduction of Big History. Sabemos que os historiadores e os teóricos da historiografia sempre tenderam a conceber a escrita da história em oposição ao mundo natural. Um dos principais filósofos da história do século XX, o R.G. Collingwood, argumentou que o mundo mental da sociabilidade humana era o verdadeiro objeto de estudo dos historiadores. Em The Idea of History, publicado posthumamente em 1946, Collingwood escreveu, e eu cito, que o historiador não está interessado no fato de que os homens comem e dormem e fazem amor e assim satisfazem seus apetites naturais, mas ele está interessado nos costumes sociais que eles criam por meio do pensamento, como uma estrutura dentro da qual aqueles apetites encontram satisfação de maneiras sancionadas pela convenção e pela moralidade. Fecha aspas. Isso, é claro, já estava sendo contestado naquela mesma época, naquela mesma década, por Fernand Brodel, que defendia um estudo totalizante da história humana, uma, como ele mesmo dizia, uma unidade viva e inquebrável, e, portanto, irredutível aos aspectos meramente sociais ou biológicos. Mark Bloch, um dos fundadores do método historiográfico que Brodel posteriormente desenvolveu e aprofundou, fez uma rápida e provocativa observação em seu Apologia da História sobre como o assoreamento do Golfo de Zuin, na atual fronteira belgo-holandesa, no século X, pertencia tanto à história geológica quanto à história humana, pois havia sido causado por obras de infraestrutura, construção de diques, drenagem, contribuindo, assim, para o declínio do porto de Bruges. Mas o Bloch, como a gente sabe, teve a sua carreira tragicamente interrompida pelos nazistas. E o próprio Brodel, por seu turno, nunca conseguiu resolver inteiramente o problema de como trazer o geográfico para dentro da escrita da história sem privar esse geográfico de boa parte da sua temporalidade. Ele, o Brodel, não estava muito interessado naquilo que o antropólogo Richard Irvine, comentando o trabalho do geólogo e oitocentista Hugh Miller, chamou de geologia biográfica. Em seu clássico livro sobre o Mediterrâneo, Brodel deixou claro que não desejava, eu estou citando ele aqui, entrar na discussão dos problemas geológicos ou geográficos, que, segundo ele, consistia em pouco mais que hipóteses. Embora o Brodel se mostrasse bem informado sobre a literatura disponível na época, acerca da história geológica daquela região do Mediterrâneo. Com essa escolha metodológica, o Brodel, de certa forma, abriu mão de um dos maiores avanços científicos e filosóficos do iluminismo, que é a visão historicizante da natureza, cujo maior articulador foi, talvez, o Georges Louis Leclerc, o conte de Buffon. Embora mantendo a posição deísta de que o Criador impuseram alguma espécie de estrutura fundamental ao universo, o Buffon avançou decisivamente na criação, na direção de um relato secular e histórico da realidade biofísica, abordando as origens do planeta Terra e as transformações dos minerais, das plantas e dos animais. Em Les Epoques de la Nature, de 1780, o Buffon argumentou, e eu estou citando, todas as coisas do universo físico são como aquelas do mundo moral, em um movimento contínuo de variações sucessivas. Fecha a citação. Essa historicização encampava a relação entre os humanos e o restante do mundo biofísico, pois Buffon reconhecia que, eu estou citando, o estado em que vemos hoje a natureza é tanto nosso trabalho quanto dela. Nós atemperamos, modificamos, adaptamos às nossas necessidades, aos nossos desejos. Fecha a citação. Essa visão exacerbava as formas específicas de antropocentrismo e excepcionalismo humano que haviam começado a se desenvolver durante o Renascimento Europeu e a chamada Revolução Científica. Considerada hoje em dia como precursora do conceito de antropoceno, essa história da Terra que o Buffon escreveu pode ser vista como a maturação do tropo humanista, segundo o qual a história da civilização é a história do homem, como se chamava anteriormente, dos humanos, desde uma época em que a natureza o controlava até uma outra época em que ele controlava a natureza. Uma reversão que era atribuída ao aumento do conhecimento, da perícia técnica, da ingeniosidade. Nesse tropo, a história humana é a história de uma espécie de animais que eventualmente se torna independente da natureza. A historicidade humana era frequentemente entendida pelos iluministas em contraste à historicidade natural. Um dos argumentos mais famosos para fundamentar essa distinção se baseava na noção de que apenas a verdade do que é feito, do que é realizado intencionalmente, pode ser conhecida, o que significa que somente as obras de outros seres humanos poderiam ser inteiramente compreendidas por humanos. Originalmente proposta por Jean-Baptiste Vico, no começo do século XVIII, essa teoria foi a base sobre a qual viria a se formar o moderno campo dos estudos histórico-humanistas. No século XX, o já mencionado Collingwood foi um dos últimos grandes filósofos a se inspirar em Vico para desenvolver sua teoria do conhecimento histórico. Para Collingwood, enquanto as mudanças na natureza eram desencadeadas por forças e mecanismos sem interioridade subjetiva e, portanto, analisáveis como meros eventos no devir do universo, as mudanças antropossociais derivavam de percepções e do pensamento e, por isso, deviam ser interpretadas com base na empatia humana. Um tal pressuposto impedia a integração narrativa dos processos geoecológicos e das dinâmicas simbólicas dos humanos num esquema de interação. Essa, exatamente, viria a ser a grande façanha dos historiadores ambientais do final do século XX. Eles alcançaram essa integração por meio de um modelo narrativo inovador que conciliava a visão da natureza como um fato material autônomo com a visão da natureza enquanto construção técnico-discursiva humana. No entanto, por mais brilhantes que fossem as mentes individuais por trás desse projeto intelectual, ele nunca teria sido tão poderoso quanto de fato foi se não tivesse expressado um senso coletivo mais profundo de que, após dominar a fissão nuclear na década de 1940, os humanos haviam obliterado as fronteiras defensivas entre os elementos naturais e o artifício humano sobre as quais todas as civilizações anteriores haviam se assentado, como Hannah Arendt observou no final dos anos 1950. Ela distinguiu entre um regime anterior baseado no que ela chamou de fabricação, no qual as relações externas com a natureza, manipuladas para produzir materiais, ferramentas e energia, tinham um início definido e um fim previsível, e um regime novo, baseado no que ela apelidou de ação, um tipo de intervenção que levava, eu estou citando literalmente, a natureza enquanto tal ao mundo humano, transformando-a por dentro e desencadeando novas e infinitas cadeias de acontecimentos. Como uma brilhante articulação precoce do conceito de antropoceno, as observações de Arendt percorrem um longo caminho em direção à compreensão de que os humanos se tornaram uma condição natural da vida na Terra, para usar a formulação bem mais recente do Deep Chakrabart. Como argumentou esse mesmo autor em um artigo posterior, o antropoceno nos força a entender a política para além do homo sapiens, para o que faz necessário desenvolver a capacidade de olhar para os humanos de uma perspectiva centrada na Terra. Isso requer uma estratégia narrativa parecida com aquela adotada pelo escritor George Stewart, escritor norte-americano, que contou a história de uma tempestade, mas não como uma coisa, e sim como uma personagem, uma força viva que se expressava por meio de dramas humanos. Eu tomei contato com esse romance que se chama Storm, a novel, através do meu querido amigo e coautor em outros trabalhos, o André Vasques. Eu recomendo muitíssimo. Ainda estou lendo esse livro, mas já posso recomendar. Bom, portanto, levada às últimas consequências, a escrita de histórias ambientais tende a abolir as distinções categóricas entre personagens e cenários, em favor de topografias planas de encontros constitutivos, embora frequentemente também destrutivos, entre humanos e não humanos. Compartilhado com outras abordagens, compartilhado com outras abordagens contemporâneas, como a teoria do ator rede, o materialismo vital e o plenum do Tim Engold, o princípio da horizontalidade esteve presente desde as primeiras obras da historiografia ambiental. Nada pode ser entendido fora de seu contexto, escreveu Alfred Crosby na introdução do seu The Columbian Exchange. E o homem não é a seção. Eu estou citando literalmente ele aqui agora. O homem, como ele chamava, o homem é uma entidade viva, dependente de outras, de várias outras entidades vivas para se alimentar, se vestir, frequentemente se abrigar. Muitas coisas vivas dependem dele para o mesmo. O homem é uma entidade biológica, antes de ser católico romano ou capitalista ou qualquer outra coisa. Fecha aspas. Além de naturalizar os humanos, este movimento dinamizava o ambiente. Embora seus trabalhos empíricos tenham ficado por vezes aquém do princípio teórico, o Paul Vidal de La Blache foi um pioneiro dessa crítica na virada do século XIX para o XX. Retratamos a terra como o palco sobre o qual ocorrem as atividades do homem, escreveu o grande geógrafo francês, sem pararmos para pensar que o próprio palco está vivo. Eu, por minha vez, daria um passo adiante e argumentaria que não há qualquer palco ou base pré-existente, absoluta para a vida humana, ou qualquer tipo de vida, na verdade. Como escrevi na introdução do meu livro Na Presença da Floresta, Mata Atlântica e História Colonial, a imagem do palco deve ser substituída por aquela de, eu estou citando o livro, uma peça de teatro em que, como parte integrante do drama, os atores constroem um cenário de atuação usando seus próprios corpos, ou, no máximo, próteses que ampliassem seu alcance. O poder metafórico dessa imagem é o de nos mostrar que, desde o começo, o que se apresenta é um campo generativo contínuo, em que cada elemento atua como um ambiente dos demais, criando a si mesmo e aos outros. Considere, por exemplo, aquela realidade biofísica que a gente chama de solo. Longe de ser uma simples base ou substrato, o solo é, a um só tempo, o resultado e o meio material de uma rede laboral não humana que se desenvolve no tempo geológico. Raízes vegetais instalando-se e, com isso, alargando pequenas fissuras nas rochas, bactérias e fungos presentes nessas raízes, promovendo a desagregação química dos minerais, minhocas geofágicas alimentando-se dessas partículas de material friável, dentre várias e várias outras relações e outros processos. Como escreveu o físico quântico Carlo Rovelli, as coisas habitam umas sobre as outras. E o espaço, na verdade, é o tecido gerado por essas instáveis relações de vizinhança. Em vez de se desenvolver em um ambiente, a vida é o processo pelo qual os seres naturais, incluindo os humanos, se fazem uns aos outros, moram uns nos outros, tecendo conjuntos que são tanto o conteúdo quanto o continente da história. Nesse campo horizontal de agências entrelaçadas, habitar é colocar-se à disposição para ser habitado, é oferecer-se como terreno para o acontecer do outro. Portanto, não há espaço ou terra ou palco, mas apenas o que eu chamaria de configurações de aterramento, provisórias e instáveis. Isto que costumávamos considerar como corpos ou mesmo espécies individuais são, na verdade, ecossistemas inteiros acoplados e movendo-se dentro de outros ecossistemas maiores. O nosso próprio corpo é um ecossistema. Os humanos, é claro, também fazem parte dessa teia generativa fractal. Como o Timothy Lecane argumentou, eu estou citando literalmente, os humanos não apenas manipulam um ambiente material claramente separado e distinto que existe além dos limites de seus genes, corpos, cérebros e mentes. ao invés disso, este ambiente é o próprio material do qual emerge um amálgama mutante e evolutivo que chamamos de humano. Fecha aspas. Autores neomaterialistas como Lecane desafiam o que eu chamei, em outro lugar, de criacionismo moderno. Ou seja, essa crença pós-medieval de que os humanos são capazes de criar mundos a partir de suas próprias forças mentais. os neomaterialistas partem de uma concepção descentralizada de agência para defender o princípio de que os humanos mais participam do que de fato criam. Nessa perspectiva, a criatividade reside não nos humanos em si mesmos ou nos seus supostos poderes cognitivos, mas nos seus encontros com outros seres e outras coisas e nas relações que assim se estabelecem. Para a filósofa Nevena Ivanova, a criatividade, eu estou citando literalmente, não pode mais ser considerada apenas como a produção de artefatos e experiências culturais humanas, mas deve ser entendida como uma atividade ubíqua realizada por conjuntos maquínicos heterogêneos altamente dinâmicos, compreendendo processos humanos, animais, computacionais, sociais, moleculares, bacterianos, virais e outros, que levam à produção de novos modos de existência. Fecha aspas. O Homo sapiens emergiu de processos horizontais de vida como uma nova espécie, que graças à sua capacidade de refletir sobre a sua própria objetividade, portanto, de criar ambientes simbólicos, provou ser um operador-chave em transições para novas horizontalidades. Uma dessas novas configurações que surgiram com o aparecimento da linguagem humana, sobretudo a linguagem escrita, é aquilo que poderia ser chamado com alguma liberalidade conceitual de textualidade. Com esse termo, estou me referindo ao processo descrito por Jacques Derrida, através do qual os significados linguísticos são gerados por essas infindáveis cadeias ou redes de referencialidade. Esse jogo é jogado não no domínio restrito da linguagem, na verdade, mas no campo mais amplo que a antropóloga Ana Singh chamou de sociabilidade mais que humana, onde as pessoas constroem seus eus ao interagir com outros seres, ouvindo pássaros ou galos cantando pela manhã, avistando cobras se esgueirando no matagal à frente, sentindo insetos caminhando sobre sua própria pele. Às vezes, tais encontros se condensam na forma de palavras, agindo por dentro da linguagem humana. Por exemplo, em certa passagem do livro do Desassossego, o escritor Fernando Pessoa recorreu ao verbo formigar para exprimir como a leitura de seus textos favoritos o afetava. Eu estou citando literalmente o Pessoa. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Fecha aspas. Pessoa evocou o sentido da sua passividade em face dos seus textos preferidos, recorrendo implicitamente, claro, e muito provavelmente inconscientemente. A sensação de ser objetificado pelo andar, pelo caminhar das formigas, de ser o chão desses insetos. Nesse caso, como em muitos outros, a diferença entre metáfora e realidade desmorona à medida que a abertura inerente dos textos escritos ao que jaz além deles torna-os inclusivos de outras formas de vida e da própria terra. Mas horizontalidade não implica harmonia de maneira alguma. A ausência de qualquer gradiente, de qualquer topografia predeterminada de poder, torna a convivência terrena um processo eminentemente político. Em seu sentido mais geral, o que eu estou chamando aqui de negociação refere-se ao processo pelo qual o ser de uma entidade se configura sempre em relação ao ser de outras, incorporando, conflitos constitutivos. Conforme expresso em um dos significados do verbo negociar na língua inglesa, negotiate, os seres naturais, objetivos, quando eu falo natural, estou falando objetivo, estou seguindo Marx aqui. Então, os seres objetivos conseguem atravessar a trama da existência ao negociar com as entidades vizinhas sobre o que isso exige. Portanto, o conceito de negociação alude a condição da dupla condição terrestre de ter e, portanto, alterar ambientes e, ao mesmo tempo, ser o ambiente de outros seres. A objetificação ambiental é sempre dialética. Como Marx observou nos seus Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, estou citando literalmente, tão logo eu tenho um objeto, esse objeto tem a mim como objeto. Em certo sentido, Isabel Archer, a imortal heroína do clássico romance de Henry James, é uma metáfora da humanidade, do automodernismo ocidental, que agora depara com as funestas consequências de seu modelo fossilista de desenvolvimento. Em sua apaixonada e irrefriável busca por liberdade e autodeterminação, a protagonista de The Portrait of a Lady eventualmente descobre que, tanto quanto a gente modelador de seu ambiente, ela havia sido desde o começo o objeto de outros seres e de outras forças. As negociações ecológicas estruturam as próprias possibilidades do conhecimento histórico. Considere o papel, por exemplo, a superfície de inscrição cujo exame sistemático se tornou a principal ferramenta metodológica dos historiadores modernos. O conjunto específico de documentos disponíveis para os historiadores em qualquer momento dado é, além, evidentemente, das culturas, das escolhas culturais e políticas, é o resultado da habilidade das pessoas do passado em negociar a preservação do papel com as forças degradantes da atmosfera, bem como com insetos, como traças, cupins. afinal de contas, sejam elas feitas de papiro, cânhamo, trapos de pano ou de qualquer outro material, as folhas de papel também são corpos interagindo com os outros corpos ao seu redor. Eu estou citando aqui, se o significado em seu sentido mais amplo é parte integrante do mundo vivo para além do humano, observou o antropólogo Eduardo Kohn, então a preservação biofísica de documentos escritos é uma negociação sobre o significado de tais pacotes de celulose em decomposição. Seriam eles suportes materiais de herança simbólica ou grandes concentrações de comida? A traça, por exemplo, que adora a celulose degradada foi mencionada por Robert Hooke, o famoso químico e físico inglês do século XVII, como um dos dentes do tempo. No entanto, se nos ativermos, eu estou citando, a animalidade da escrita humana como uma prática corporificada, fecha aspas, conforme colocou Etienne Benson, então podemos concluir que a negociação socioecológica começa na própria escrita dos documentos. A negociação lugarizada entre humanos e animais interfere na produção de documentos, tanto quanto na sua preservação. ao ajudar a moldar os lugares em que os documentos são escritos, os animais inadvertidamente participam dos atos de escrita. Estou citando. Quando uma pessoa pode se manter em movimento, como observou o naturalista Richard Spruce em uma viagem pela Amazônia no final do século XIX, os mosquitos não pousam muito nela, na pessoa. Mas, quando sou obrigado a ficar quieto, como quando estou escrevendo ou trabalhando com o microscópio, seu tormento, o tormento dos mosquitos, é dificilmente suportável. Quando dou essas paradas é que estou mudando aqui o slide. Esses acossamentos de cientistas e artistas europeus eram mitigados com a ajuda de trabalhadores indígenas ou africanos, como mostra essa vinheta de Auguste François Biard, de 1862, que retrata um servo negro alimentando a fogueira para manter os mosquitos longe de seu amo, supostamente o próprio Biard. O fato desses trabalhadores não-brancos terem sido deixados de fora dos relatos com muito mais frequência do que os próprios insetos, fala tanto sobre a subalternidade quanto sobre a capacidade das performances não-humanas de se intrometerem na textualidade simbólica. Mas como as coisas materiais sempre mediam as relações e práticas sociais humanas, qualquer negociação humano-não-humano é forçosamente o outro lado da negociação entre humanos. Vários exemplos poderiam ser extraídos de situações coloniais ou neocoloniais. O imperialismo britânico na Índia teve que lidar com cupins ou o que eles chamavam na época de formigas brancas que ameaçavam entre outras coisas destruir os testemunhos escritos da ocupação britânica e portanto a própria narrativa do imperialismo. Temia-se escreveu Rohan Debroy em um artigo recente temia-se que além de danificar documentos governamentais os cupins estivessem destruindo perniciosamente a memória de fases anteriores do domínio britânico na Índia. Um artigo publicado na Times of India em 1874 por exemplo lamentou que os documentos relacionados a Calcutá no período anterior a 1770 haviam sido varridos febros cupins fecha aspas. A lição aqui é que o poder é um fenômeno mais que humano ou mais precisamente que ele é sempre exercido dentro de conjuntos heterogêneos de seres e coisas. Evidentemente essa observação não tem a intenção de minimizar a importância das desigualdades políticas e socioeconômicas mas de ressaltar as maneiras pelas quais humanos não humanos e ecossistemas interagem para produzir hierarquias privilégios e desvantagens dentro das e entre as espécies bem como às vezes para desestabilizar essas hierarquias. Em seu já clássico trabalho sobre as culturas bananeiras que transformaram as paisagens da costa norte de Honduras entre o final do século XIX e o final do século XX John Solurie argumentou que era necessário inscrever a política em seus liames telúricos incluindo no relato personagens não humanos como solos plantas e patógenos. Solurie observou que eu cito imagens de empresários da banana selando acordos nos bastidores com políticos corruptos obscurecem o fato de que bananas crescem no solo não no papel. As concessões de terra operação de infraestrutura etc proporcionavam às empresas bananeiras vantagens cruciais sobre os concorrentes potenciais mas não tornavam a produção de banana um fato consumado. Os recursos biofísicos necessários para o cultivo de bananas não eram matérias primas infinitamente maleáveis mas componentes de agroecossistemas dinâmicos. No final das contas as empresas de frutas tiveram mais facilidade em manipular os políticos do que controlar as pessoas plantas e patógenos cujas interações diárias moldavam em grande parte as paisagens e os meios de subsistência da costa norte de Honduras. Fecha aspas. Toda e qualquer entidade natural é modelada nas negociações contingentes com outras entidades. Isso significa que nada no universo é de antemão mas vai se fazendo à medida em que existe nas suas relações. Esse é o significado mais geral do que eu estou chamando aqui de emergência. num registro mais analítico contudo a emergência refere-se a como as relações em um determinado nível têm efeitos imprevisíveis em um nível superior de organização. Como argumentou o William Connelly os novos efeitos se infundem na própria organização do segundo nível de tal forma que a causa não pode ser considerada totalmente diferente do efeito gerado. Segundo esse mesmo autor uma série de circuitos de retroalimentação conectam o primeiro e o segundo nível para gerar os efeitos estabilizados. Tendo eles mesmos se formados ao longo do tempo esses acoplamentos instáveis e provisórios ao qual Connelly se refere como segundo nível mas que os marxistas chamam de totalidade os laturianos chamam de redes os deleesianos de assemblages conferem novas propriedades e os limites às suas entidades formativas. É claro que eu não quero fazer uma reivindicação de excepcionalismo da história mental é claro que histórias de ações humanas dentro de comunidades políticas mais amplas é sempre uma história de emergência as histórias ambientais não são não tem um monopólio sobre histórias de emergência mas eles de certa forma radicalizam essa noção ao conceber não apenas as visões de mundo e os comportamentos mas os próprios corpos humanos como realidades emergentes considera as sociedades escravistas por exemplo o corpo humano era tanto um instrumento quanto o índice da diferenciação socioecológica entre senhores e escravos no antigo regime o pertencimento a um dos dois estamentos prescrevia um determinado regime metabólico no sentido amplo das trocas biofísicas entre os corpos humanos e os demais corpos do território evidentemente essa diferenciação se originava do fato de que um dos estamentos explorava se apropriava do trabalho do outro viver de seus cativos era o grande desejo de todos inclusive de muitos libertos um móvel societário que embora fosse cultural no nível intangível da esperança das visões do mundo nunca deixou de ser ecológico no nível da experiência tornar-se senhor significava poder viver em habitats domesticados edifícios privados e públicos enquanto seus cativos eram expostos às intempéries e ameaças dos ambientes selvagens derrubar árvores gigantescas batear sedimentos em águas geladas caçar animais selvagens remover ninhos de formigas cortadeiras eram apenas algumas dessas tarefas arriscadas prejudicando a saúde dos escravizados essas interações ambientais deixavam marcas corporais que eram frequentemente utilizadas pelos senhores para a recaptura das pessoas escravizadas que fugiam analisando anúncios no jornal Universal de Ouro Preto em Minas Gerais a Márcia Amantino identificou inúmeros casos em que os anunciantes mencionavam feridas mutilações cortes e cicatrizes para descrever os fugitivos demonstrando o nível de periculosidade das atividades exercidas pelas pessoas escravizadas então ao subjetivar a sua sofrida ecologia o corpo acabava contribuindo para reproduzir sua própria escravidão eu já estou terminando eu então diria que seja na busca e interpretação das fontes seja na escrita das histórias que derivam desses procedimentos os três princípios que eu acabei de descrever são aplicáveis em qualquer dos campos especializados desse arquipélago que a gente chama de história ambiental não se trata é claro de receita de bolo essas receitas são sempre muito artificiosas e esquemáticas e portanto inibidoras de uma certa criatividade interpretativa que é essencial nas humanidades e nas ciências sociais então o que eu pretendi oferecer aqui foram lineamentos fundamentais que pudessem organizar por assim dizer a energia psíquica dos pesquisadores ao se defrontarem com seus objetos e materiais de pesquisa como eu frisei no começo eu tentei levar as últimas consequências certos raciocínios conceituais latentes na literatura e algumas dessas consequências eu confesso que eu mesmo ainda não tive oportunidade de aplicar empiricamente mas terei muito em breve seja como for eu acredito que esses princípios da horizontalidade da negociação e da emergência podem nos ajudar a fazer sentido histórico das vidas humanas em seu emaranhamento constitutivo no tecido mutante da matéria e da vida obrigado novamente Cristina e as demais organizadores por me receber e a todos pela atenção muito obrigada muito obrigada Diogo uma excelente comunicação muito interessante muito útil que nos interessa bastante enfim a nós que estamos aqui espero que a nossa audiência também em termos de efetivamente conceptualizar e perceber as bases da história ambiental e como é que podemos pensar estes sistemas integrados natureza cultura não é se podemos dizer assim é um é um bocadinho aquilo que eu tento fazer embora Diogo vá sempre muito mais à frente em termos conceptuais e até de entendimento tentar perceber onde é que nos podemos posicionar aquilo que nós fazemos e esta mesma disciplina muito muito daquilo que eu tenho feito independente de ser no mar ou em terra enfim aqui é indiferente é tentar ver como é que os humanos sejam indivíduos pessoas ou sociedades têm e devem ser vistos como atores ecológicos estivermos a falar às vezes de colegas que vêm das ciências naturais ou de outras ciências e que excluem toda a história humana e toda a existência humana da interpretação e da análise e da averiguação daquilo que são os ecossistemas atuais as questões de conservação e muitas outras e também de que forma é que os elementos da natureza animais ou plantas o que for até elementos não vivos podem ser vistos como agentes que são também co-construtores das narrativas históricas dos processos humanos e hoje tu disseste aqui algo que é como eu digo um bocadinho ainda mais além que é não só estas agências que eu penso nelas assim separadas mas as agências entrelaçadas e interdependentes uma da outra portanto tudo isto é um ecossistema único ou um sistema único se quisermos muitíssimo interessante eu tenho duas perguntas e depois se calhar passo à Nina a saber se há algum comentário ou pergunta deixei também um comentário no facebook mas saber se mais alguém tem algum comentário e é perguntar o que é que achas se efetivamente nós falamos destes temas se existem ou não estes sistemas integrados na análise seja de historiadores de geógrafos de biólogos de outros cientistas nós falamos disso mas existe já existe efetivamente esta análise integrada esta forma de pensar conjunta ou nós estamos ainda todos muito dentro das nossas barreiras disciplinares que eu acho que ainda estamos não sei mas queria ouvir a tua opinião e depois do ponto de vista de um historiador ou de um historiador ambiental como é que tu vês que nós podemos resgatar das fontes históricas das fontes documentais estas vozes que estão silenciadas não é enfim a produção escrita é a produção humana mas nela encontramos as agências de elementos não humanos como é que conseguimos ir às fontes e tentar encontrar essa realidade essa materialidade do texto e das fontes são assim as minhas duas questões enfim os meus pensamentos soltos muito obrigada de novo não eu que agradeço agradeço pelas questões Cristina duas questões muito boas eu acho você pergunta assim se eu entendi a tua questão se a gente já consegue trabalhar no nível disso que você está chamando de sistemas integrados eu acho que sim algumas abordagens claro algumas pessoas mas eu acho que é sempre uma armadilha porque claro às vezes pode ser uma questão só da linguagem mas quando a gente fala assim que tem que ser sistema integrado às vezes a gente até fala um oxímoro análise integrada análise integrada é engraçado mas enfim é porque o problema que eu quero apontar é o seguinte quando a gente usa essa terminologia às vezes inconscientemente a gente está revelando que para a gente as coisas são de fato separadas e a gente tem que colocá-las em relação quando talvez eu sei que é difícil fazer isso mas enfim no nível teórico pelo menos a gente pode falar quando talvez a gente devesse partir do pressuposto de que como eu falo na horizontalidade de que é tudo horizontal e tudo se fazendo uns aos outros mas os humanos eles têm certos sistemas de diferenciar o que que é o que que é vivo o que que é não vivo o que que é humano o que que é não humano né isso é uma coisa que o Latour fala a gente tem que ver como é que surgem essas diferenciações uma das uma pergunta as perguntas fundamentais são essas como é que como é que os humanos criam essas coisas que eles chamam de ambiente né quando na verdade a gente tem boas razões para assumir que o que a gente chama de ambiente ou paisagem enfim são essas interseções entre talvez a gente chamadas ambientalizações que cada organismo faz né tem aquele 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 teórico da biologia cujo nome eu nunca aprendi a falar direito o Von Wix Wix do começo do século XX ele fala do um melt né que cada organismo ele ele ambientaliza o mundo segundo as suas as suas faculdades cognitivas né as suas faculdades as suas potencialidades sensoriais e claro as necessidades bioquímicas biofísicas né então e nós fazemos a mesma coisa evidentemente a gente não a gente que fala os humanos né nós não capturamos tudo que há para capturar né no mundo a gente captura uma fração né tem tem certas frequências sonoras que a gente não escuta por exemplo tem coisas que a gente não vê é então o nosso ambiente ele é na verdade é essa ambientalização que a gente faz né é e nós também somos ambientalizados é isso aqui é uma coisa que eu acho que é a gente precisa falar mesmo reconhecer teoricamente nós somos ambientalizados ué para ficar na nossa realidade imediata né nós fomos ambientalizados por um vírus nós somos o chão desse vírus né a gente não pode esquecer isso é então no fundo isso que a gente chama de aí não sei tem vários eu às vezes chamo de paisagem né é é essa interseção entre as ambientalizações as projeções né sensoriais é de todos esses organismos né então é por isso que eu gosto de falar da coisa das configuras que não tem terra não tem base não tem nada o que existe são essas configurações em que às vezes você é a terra de um outro organismo e às vezes você tem uma terra que são outros organismos ou coisas inanimadas né é então bom mas é só para voltar à questão que você fez é eu acho que certas abordagens estão mais próximas de fazer esse exame do entrelaçamento do que outras né eu eu gosto muito de enfim dessas abordagens do atorrede eu gosto muito da abordagem do materialismo vital né eu gosto muito também eu citei ali né da das teorizações do Tim Engel sobre o que ele chama do pleno né eu acho que abordagens assim nas quais eu me inspiro inclusive estão mais próximas de fazer isso que você está falando do que outras né mas eu acho que a gente está caminhando para lá a outra questão que você perguntou como é que a gente extrai né essas vozes silenciadas das fontes e isso é uma é uma coisa na qual eu estou trabalhando é uma das frentes mais mais empolgantes que que estão na minha agenda agora eu tenho trabalhado com essa essa oh meu Deus eu falo da palavra essa essa pista do do Marx eu voltei outro dia aos mamíferos econômicos e o Marx fala né que assim que eu que a gente né humanos se bem que isso se se extrapola para além do humano mas ele fala assim assim que a gente objetiva alguma coisa essa coisa objetiva a gente é e isso é uma grande verdade porque a objetificação ela nunca é isso é uma coisa que se perdeu na história do é muitas muitas vezes na história da filosofia do século XX e tal essa essa coisa de mão dupla da objetificação então por exemplo partindo desse pressuposto eu estou buscando argumentar que nunca um relato que a gente faça que a gente supõe que a gente escreve sobre os animais né ah então os nossos relatos escritos são sobre os animais eu acho que isso não é verdade nunca é eu acho que é sempre uma negociação o que a gente escreve é sempre um é o resultado dessa negociação entre a gente objetificando o animal e o animal objetificando a gente né é uma das uma das maneiras que eu vejo de pegar isso que é muito óbvio né mas às vezes a gente não não pensa nisso é quando essa objetificação ela se é é solidifica digamos assim né ela coagula como palavra como por exemplo formigar né é isso é uma é uma as palavras muitas vezes elas são formadas na nossa relação sensorial com com os outros seres vivos e com as coisas né então eu estou querendo desenvolver um método para ver como é que os escritos revelam como nós somos objetificados ao mesmo tempo que nós objetificamos por exemplo como é que as formigas formigam nos nossos textos né como é que as baleias baleiam nos nossos textos como é que ou como coisas também como é que o solo suja as nossas os nossos textos porque tem isso tem isso a gente tem que criar um método para ver como é que isso acontece mas é é nesse sentido que eu estou querendo caminhar muito bem muito obrigada vamos continuar a falar certamente sobre estes temas e muitos outros obrigada pela resposta às minhas perguntas e eu agora vou passar se calhar a palavra à Nina porque há mais umas perguntas penso eu no Facebook para que possa para o Diogo ainda poder responder ainda temos mais uns minutos muito obrigada e eu vou desligar aqui deste lado obrigada Diogo até breve obrigado Cristiana até já obrigada Diogo temos aqui uma pergunta para ti de Rafael Soares que pergunta que leituras recomenda acerca da historiografia da poluição e como integraria o tema da poluição num dos vetores que abordou ou se algum ou em todos é rapaz Rafael que pergunta essa pergunta é um pouco específica eu não tenho muito conhecimento dessa literatura sobre a história da poluição isso está muito ligado à história que uma boa amiga minha Alice Edrez que está no Rio agora faz que é a história das cidades então precisaria pegar a historiografia ambiental urbana que já está forte já há muitos anos décadas na verdade tem que pegar essa historiografia eu sinceramente não conheço Rafael vou ficar te devendo essas sugestões agora sobre como a gente poderia entender a poluição desse ponto de vista tripartite que eu estou oferecendo a gente poderia ver por exemplo do ponto de vista de horizontalidade a gente tem que ver que e isso eu estou lembrando agora de um texto clássico do Raymond Williams que é aquele ideia de natureza de 1980 se eu não me engano que ele argumenta assim a gente não pode ver algumas coisas que a gente a gente os humanos que a gente faz como produtos e outras coisas como subprodutos ou coisas que a gente dá menor importância ele está por exemplo produto a gente fala quando a gente produz um carro ou uma geladeira ou qualquer coisa assim isso é o produto isso é o que a gente quer evidentemente e que fica visível na paisagem mas dessa produção tem vários outros subprodutos ou rejeitos que ficam nas paisagens nos ambientes e que são parte integrante do processo então o Raymond Williams falava a gente tem que ver isso como um todo a gente não pode jogar isso para debaixo do tapete então isso é um pouco do que eu estou falando como horizontalidade tudo acaba se relacionando um outro nome para isso que eu estou chamando de horizontalidade seria relacionalidade seria todas as atividades acabam reverberando nas outras e cada ser reverbera nos outros então por exemplo a poluição urbana fossilista moderna ela precisa ser vista como dentro dessa chave de relacionalidade como a gente extraindo certos certas fontes de energia do do passado distante da terra para usar como como fonte de energia e com isso claro produzindo certos bens de consumo mas também produzindo condições atmosféricas que vão acabar constituindo a nossa própria corporalidade e no nível de emergência a gente pode ver como que a normalização de certos níveis de poluição acaba implicando em mudanças corporais como por exemplo níveis de como que o nosso aparelho respiratório ele em algum momento vai ter que se adaptar aos níveis de poluição que existem e isso eu imagino que com o tempo suficiente vai ter implicações evolucionárias então você poderia ver por esse lado também mas não sei teria que ver cada tópico que a gente levanta demora um pouco para a gente é um mundo inteiro para explorar mas obrigado pela pergunta Rafael só para acrescentar aqui que de uma forma mais prática nós temos uma colega do nosso grupo de trabalho que tem feito alguns estudos sobre poluição portuária por isso depois Rafael se tiver algum algum interesse podemos também também partilhar eu tinha também uma uma questão Diogo que enfim de uma forma breve porque porque eu penso que enfim daria aqui para muitas horas de discussão mas importava-me importa-me frequentemente até porque enfim sou muitas vezes confrontada como estudo animais no estudo de baleias como sabes e às vezes sou confrontada com a questão da intenção não é porque a agência pode trazer consigo uma intenção que pode ser obrigatória ou não isso depende agora do que nós considerarmos e eu gostava de uma forma muito breve temos uns minutinhos ainda gostava de ouvir também a tua opinião sobre esse assunto da intenção se achares que enfim que cabe aqui neste espaço agora claro volta e meia esse assunto pipoca né da coisa da intenção não é a primeira vez e é compreensível né porque eu acho aí eu teria várias coisas mas deixa eu começar com isso é porque eu acho que a gente valoriza a intenção um pouco para além da conta porque a gente viveu nesse bom desde o 19 século 20 e tal a gente vem numa cultura muito é é dessa cultura automodernista de de um excepcionalismo humano muito grande e a gente aprendeu a ver é essa assim chamada intenção como algo que separaria é os humanos do resto né isso é isso é tudo dentro de um sistema porque a gente fala intenção a gente fala de de racionalidade a gente fala de pensamento é é tudo nessa nuvem conceitual que no fim das contas é tá lá pra dizer que nós somos diferentes de alguma maneira mas eu sinceramente bom eu também alguns autores é dizem assim mas vamos vamos lá vamos ser sinceros será que tudo que a gente faz assim é tão intencional né é quando a gente vê que a própria a o próprio estudo da história que não não da história ambiental da história lato senso né é quantos de efeitos não intencionais a gente vê é eu até arriscaria que talvez a parte mais importante das histórias humanas é se devem a esses efeitos não 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 intencionais né é tem isso e os nossos próprios atos ordinários às vezes a gente eu acho a gente pensa que são super intencionais mas é muitas vezes eles são irrefletidos quantas coisas irrefletidas a gente faz é então eu acho que a gente sobrevaloriza a intenção é e por outro lado tem alguns filósofos que exploram essa ideia da intenção porque a intenção tá ligada tá ligada a teleologia né tá ligada a um fim eu tô eu vou fazer isso para alcançar determinada coisa é isso pode ser evidentemente fruto de um do pensamento racional mas pode ser também numa chave do próprio corpo biológica né tem uma intenção então alguns autores falam de uma intencionalidade do corpo né que também é uma ela produz é uma intencionalidade que produz efeitos produz afetos né e tem por trás essa teleologia então e nós também somos em certa medida reféns dessa dessa intencionalidade corporal né é então eu eu relativizo muito essa coisa da intenção eu relativizo muito e e tem outra coisa que também que a gente poderia falar que é mesmo os atos e os projetos que a gente nessa nesse sentido que a gente fala né são super intencionais ah eu tenho fazer enfim ou projetos de desenvolvimento econômico projetos de aproveitamento de energia qualquer coisa eles dependem de outras de 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 mesmo é os nossos projetos envolvem como sempre envolvem intencionalidades essas intencionalidades não são nada se não houver outros suportes da parte de de outros seres de outras coisas né e muitas vezes quando esses outros seres e outras coisas não querem cooperar a nossa intencionalidade não vale de nada né então bom eu eu responderei mas teria mas teria muito mais coisa para discutir sim claro que sim sim claro que sim até nessa questão será a nossa como animais que somos será a nossa intenção assim tão diferente não é aquilo que motiva a nossa intenção é assim tão diferente do que motiva as ações dos outros elementos não é dos outros animais enfim teríamos aqui muitas horas de conversa muito obrigada Diogo cumprimos o nosso tempo que é de uma hora não havendo mais questões acho que que encerramos por aqui muito obrigada mais uma vez por por esta sessão de hoje e muito obrigada também a todos os que estiveram desse lado a ouvir-nos no próximo mês uma nova sessão sempre à última quinta-feira de cada mês às 15h no nosso Facebook muito obrigada até breve obrigada Diogo tchau tchau